Salve família, que leias mano, punga-me si, pica nos pica, antes não comece a ver família, escreve no canal, comenta, compartilha e deixa aquele like aqui para subir a intenção no YouTube família, checa que vista que não tem, antes não trocou ideia ali, fui do família, checa a vista que não tem ali, checa a vista panorâmica ali, checa ali, eu estou por ali embaixo de sombra, só até vive um sumo, que um grosso, barrado, tranquilo, família, hoje a gente se encontra uma história que vive, que presencia, e é uma história que tudo aquilo que lhe sabe qual é, tudo o rapaz que vem já sabe qual é, e também não fala também, você não fala minha experiência, minha experiência como que eu tive naquele lugar ali, mano, barrado, vaticado não sabe que lugar, pra molir, não sei qual é, mano, você vai ver no civil assim, você vai ver no colche com os meus irmãos, você vai dar algum rolé, você vai ver no colche para fazer o curto e seno assim, você vai ver no colche, que é vontade de vender um cinco branco, e você vai ver no colche, você vai ver no colche e você vai ver no colche, entende? E você vai ver no colche de panorâmica diferente, então, Que se chegam na escola para fazer, a gente não sabe Bateiro assim, não sabe assim Não sabe assim, não sabe que não sabe a gente Não sabe a gente falar de lá Não entendo assim, não sabe Muito bom, bom, bom Não sabe a gente falar assim Então, canto aqui não chega lá, man Chega lá e Canara, não, man A minha canto que chega lá O coração vai baixar Pum, 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 pum... Pum, como? O que é? Entendeu? Onde ele tava vendo? Dizionou, tu tava rápido. Tu tá aqui. Onde ele tava? Dizionou a conexão, cncero. Sem nada. E a conexão é não tá tudo. Mene, meus queres, a gente... Muita falha, sabe ali? Solteirão. Não sei qual é. Então, então não disse... Pa'u, pt'eiro. Está lá tranquilo. Pois! Estarão assim. Cê entende? Tinha ela pranhar. Mãe, você entende? Então, quem vem aqui, escondendo. Eu disseram que entro em algum bar E todérgico entre ela. Eles disseram que exatamente entrou na porta que me entram Rece productos de dout rail É claro que é mulher, mas é claro que é mulher. Estão de fraude, pode entrar. Marcando quem entra, ele tocou. Mar, macaco está fute-fute, mulher está fute-fute. Cadê um parcelado, eu? Ora que estando aqui, fica um fila para ali, um fila para lá, que não sei, não sei o que pariu. Oh, que luchero, fó! Estando a facunga aqui, que merda aqui. Estou fazendo merda, assim... Mano, gente, fica sem reação, mano. Fica sem reação, sem entender nada, mano. Nunca se acostumar àquele brucutula, eu. Está por mais de 50, por diar... Mas com as coisas que ele que vou crer, mano. Você entende? Tudo está na aloe, 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 tudo está na aloe. Você entende, mano? Tudo, crê, ganha essas moedas, mano. Isso é trabalho, é trabalho profissional. Trabalho que você está dizendo assim, você entende? Lhe é cruz peito. E trabalho que você está pagando posto, é trabalho legal para ali. Cada semana a cabo, vê que tem um certo preconceito com o mundo que está ganhando a vida, você entende? Eu não tenho preconceito com o que ele é. Cada que está ganhando dinheiro de maneira que ele acha melhor, você entende? Tudo trabalho para o quanto você está pagando por conta, é digno. O que é? Digno mesmo, você entende? Esse grão só está usando o corpo para ganhar dinheiro, é digno. Para morrer e construir lucenas é um hábito milenar. Antes de Cristo existia a prostituição. O quanto é? É a processingisceira só, man. Fica pan! Fica parado assim e quando odadria será pinto. E o darço assim, mano, fica sensoda. Isso é que não dá fute, mano. ye um Palestinian incés они että Green Square Lady Arkah Não fica travado... Você está pensando em 25 euros... Você está pensando em não curar... Não fica com medo... Nunca tive medo... Fica com medo... Não fica com medo... Não aguenta... Não aguenta... Alguém tá tão ansio... Mas corração cajudo... Aquele clima também, que é um clima que ajuda, clima que ajuda. Muita grande coisa mais reservada, mais suave assim, ou foi um saia na boca assim. Calma! Mano! Ah, tu que dá pra não sair! Ah, a dia brasileira, olha! Ficou tímido, olha! Ficou tímido, olha! Ficou tímido, ficou tímido! Eu, eu, não fico sem rir essa. Olha essa tarifa, mano, não é um saia na? Que eu vou dizer, se eu estou acostumado com essa saia na lá, porque eu estou conseguindo mesmo assim, porque eu estou conseguindo lá. Eu estou conseguindo, mas eu estou conseguindo, mas eu estou conseguindo alguém que tem... que eu quero fazer qualquer cena, mano. É uma coisa que nunca consegui fazer. Nunca consegui que relaciona com ninguém. Basa! Que a gente que não sai, rapaz, que sai, ento com ali, ó, tarifa, amore! Ó, tarifa, amore! A mim fica, a mim já está rindo, ento com o sonar, não é? Entende? Amore, sim, mano, isso aí. Está a gente que as brasileiras estão falando assim, Ficou tímido, ficou tímido, ficou tímido, mano. Cacho! Ser, mano, é uma coisa que está passando, Nunca pensava, mas... Eu mandei, mas eu com uma mural, vim, 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 vim. Mano, é uma experiência fixa, uma experiência top. Eu não passo aquela experiência ali e... Não espera, mano... Eu não tô nem assim, não tô nem assim. Não é assim, não é assim. Eu não fui um demônio. Então, família, queríamos acontecer com essa experiência. Primeiro mês que me pudeu. Foi um seno fudido, mano. Fudido. As pessoas são estranhos, mano. Você entende? Se eu não estou reservado, eu não estou aqui. Eu não estou aqui, não estou aqui. Como todo mundo está em torno, tudo o que está aqui, de quarto entre em quarto... Um corredor straight assim... Ou se não quiser, de quem vai ficar. Não. Porque isso, mano. Não é assim, mano. Eu não tenho uma rua aqui. Uma rua fila, uma rua fila. Uma rua fila, uma rua fila. Uma rua fila também. Eu não tenho 2 mil... Um milhão de truque. Eu não tenho tempo. Não confiar! Eu não confio! 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 E... Aquilo é uma experiência que eu estou falando sobre a base, que eu não bai pra ter, foi um ser humano fudido bem mole, você são estranhos, não foi? Nunca tive na escola, nunca tive na exposição, esse ano... Tem tibinho, já tinha que contar tudo, se não tem problema. Então, eu não tive nada a ver um também. Tem turras, tem verdianas, tem tudo. Guacha, mas tem tuga, tem brasileira, tem tudo. Guacha, minhas sonhas não, tem verdianas também. Eu não vi um com sua venda um também. Brrr, tudo, tudo, tudo. Brrr, tudo, tudo, tudo. Brrr, tudo, 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 tudo. Bem, minha chigarracha, que é uma crioulo, de tão graça. Eu não esperava que havia crioulo. Eu não vi uma crioulo, se eu não cheio, não apareça, não sei o que. Eu não vi uma crioula. Meu, meu, se ele tem crioula, tem muita... Isso está, mano. É isso, mano. Você tem cenas, mano, que eles são coisas, mano. Cenas é profissional mesmo, sabe? Se eu pintar papel com ele, minha mãe não botava a ideia, eu botava para ela. Por isso que eu li, esses trabalhos, li que você ganha esses dinheiros que estão tendo essas casas, tendo essas famílias. Eu tenho um trabalho de tudo, mano. Eu sou barangas coro, não tratasse cúrspelos, se tratou cúrspelos. Meu, meu filho fica travado, não é travado. Manda a embriagem que vai a fundo, nunca consegui resolver nada, nunca consegui ir aí na ligão. Nunca consegui nada, não fica sem entender nada, bota, hein? Minha senha é o próprio, que é para mim não. Pode ter banho, mano. Para comer, não comer reservado, assim. É fixe, mano. Eu tenho um macaco, não tenho um macaco de cá, beira, porque como a gente tá lá por aqui, eu tô sem macaco. Porque o macaco, o macaco, tem de sair, o macaco, tem de sair. De remunhar o meu pai, ele tem que entrar, de remunhar, de remunhar, ele só remunhar. Agora ele não vai pegar fresco, não é fácil. Ele já era, minha tropa, que até é fácil. Ele não. Ele só mais me desfile, ele... Eu entendo. Eu ainda estou no estilo galho, eu tos galhos. Eu também estou no estilo galho, eu também estou no tempoius galhos, fudido, minha. É isso, família, então ele encontrou essa experiência no primeiro dia na ponte. Primeiro dia na ponte. Foi uma experiência fixa para morrer em boas hoje nos situações. que nunca hoje abandes e é um coisa estranho próprio acabou aqui nunca vai eu tenho que ter muita história me encanta ver, me encanta nada, para me ver naqueles vibes eu tenho que ser um bocado fora de boa, um bocado fora de casa mesmo para me ver naqueles vibes, para você ter a relação e não goste me deixe-me aquele bagulho, tem alguém que está curto, é um coisa que está curto tem pessoas que estão curto, tem um vibe louco, me tenta curto só que agora, o cara não consegue, fica travado um pequeno, tem um peito, 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 tem um peito dá-me uma graça, não quero rir, não quero rir, um susto dentro de mim, o que é? um susto dentro de mim, eu entro o corpo, entro o corpo louco, nunca para não chega a vista que não está ali, nunca para, a gente não está, não está, não está, não está eu entro o corpo, a gente vai ficar comi, olha, ele está timo, ele está timo ele está timo, ele está timo e eu não vou estar vendo as coisas, 25 euros, olha que lá, são 25 euros se vai der naqueles, é um grande problema, entendeu? e é só nós, com um cara, é um poteiro, você vai gostar de reclamar, é complicado a família é sim, família, ali é direcível, é complicado e a família é sim, família, ali é direcível, é complicado ali é que ele quer que seja parte, você não gosta família, aquele homem vive com franhos, com o meu canto que não vai poteiro, você tem? vamos olhar, tem alguém que sabe a cena ali, para olhar na caveira a pessoa tem que ter um preconceito, tem que se dizer, mas tem tem, 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 tem que conseguir sair então, é isso, mano, então ali tem um cara podre na Holanda que é uma cara podre o único que vai, é uma cara podre o menino está filmando na Holanda, nossa tcheca, ela pode filmar também, mas não estou tentando mostrar, não estou dizendo, agora tem então, é isso, então aquele primeiro vídeo que você faz, com o meu boteiro, primeiro vídeo da vida então, tem, mano sempre o homem passa vergonha o homem fica sem reação, mano sentindo? não está acostumado com um mar de mujercita que eu tenho que eu tenho que dar uma conta para o meu boteiro que eu tenho que falar, bem, bem, bem mano, eu tenho que entrar aqui eu tenho que sair de quarto eu tenho que sair de quarto, eu tenho que sair de quarto diga bem, está dando como assim quer lá que trabalho quer lá que trabalho nunca're ali não 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 E sem cor Para não família Laca tem como para Minta Mico ganha de um assim Tá pensando no bolso Foda-se Sem ter um coisa Família Aquele que é brincadeira não família Muita conta no próximo vídeo Mano curta aquele vídeo o máximo que eu puder Aquele like o máximo que eu puder Com aquele vídeo é história real família É que é fake não O meu rubé se que me bana é cor Que coisa que eu entendi Cante que não é minha sem cor Não aguenta Não sai cor Família Não está contando no próximo vídeo Mano se que é vídeo Chega aí me like Me like Nunca traz outro vídeo bizarro família Ali não sei se sem filtro Muita foi aquele que não passa História real Nunca se encontra mentira não Limpa e passa a situação Que mim fica espantado Provo até Você entende? Não consigo não E cante que não Já cante onde tem o meu branco serroto Se que não tem o que ter uma de ar Dentro com a mí Já cante que não é uma espanta Tá pum Lígame a cantar a posta É nó É tracorpo 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 Cante tracorpo Túro brasileiro essa coisa com o meu Tá timido tá timido tá timido Timido não Timido já Pum Está timido Fui Até quando é na próxima vídeo Tchau Tchau